Esta é a canção que tu deves cantar Nela não há tristezas, só alegria sentirás A vida será mais linda, se lumares ao Criador Tudo se tornará fácil e sentirás em teu ser o amor Por isso vem comigo cantar esta doce canção Não é preciso mais chorar, eis aqui a solução Te apresento Jesus, o Senhor, que tem poder para transformar A tua alma batida, fazer-te feliz, vem comigo cantar Esta é a canção que tu deves cantar Nela não há tristezas, só alegria sentirás A vida será mais linda, se lumares ao Criador Tudo se tornará fácil e sentirás em teu ser o amor Por isso vem comigo cantar esta doce canção Não é preciso mais chorar, eis aqui a solução Te apresento Jesus, o Senhor, que tem poder para transformar A tua alma batida, fazer-te feliz, vem comigo cantar A tua alma batida, fazer-te feliz, vem comigo cantar A tua alma batida, fazer-te feliz, vem comigo cantar Obrigado.